Vale, dale, dale Aê Oh Dale, dale, dale agora, dale Lá Lá Pode estar até o barranque Boa Sir Só mais forte Lá omete Vamos lá, vamos lá Malta pra cima Ó, pra cima lá Pra cima lá Vem, rapaz, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Tá pra cima Ó Ó Vem, ó Vem, ó Puxou a calça da Teva É isso aí, é isso aí Ó o sapatinho, se liga pro pessoal pegar o sapatinho aí, ó Isso aí Ó, X3Z mexido aí, ó Tá louco, rapaz É um veneno, rapaz Você anda mais que o KTM Você anda mais que o KTM, rapaz Você anda mais que o KTM, rapaz Ô, Luiz, olha Virgem, nossa senhora É isso aí Aí, Luiz, hein Mais bonitos todos Ô, Luiz, aí Ô, Luiz Pra quem tá em casa, pra quem que faz a subida, hein É isso aí É isso aí, eu vou ver minha filha, agora tá... Aê, Guri, Bah Subiu o gato, vem, hein Isso aí, ó Tem que dar no melão Tá bom, Luiz Tá contigo agora Vê se pega segundo lugar nessa aí Dá-lhe agora Não interessa se tu voltar pra trás Agora tu vê no olho, não é no cotovelo Aí, dá-lhe, dá-lhe A corrente A corrente, a corrente Aê, valeu o ingresso essa subida, hein É Aí E...